Mais uma coisa que com certeza vai lotar e vai dar muita gente é o teatro de vitrinha. A gente já tá com um convidado lá na mesa. Vamos lá encontrar com ele. Vem voador! Tem convidado especial aqui. É uma ideia muito bacana que eu gostei. Marcos Dominic já está com a gente. Bom dia, Marcos! Bom dia, Iago. Bom dia, Thalina. Que coisa boa essa tua ideia que tu tiveste, viu? Na verdade, eu faço parte do projeto. A ideia foi de um ator maranhense, né? Que saiu daqui e foi fazer cinema nos Estados Unidos, o Aldo Danuso. E aí ele trouxe a proposta que já é uma coisa comum por lá. Levar o teatro a espaços menores. Melhor, levar o teatro ao público. Ao invés de a gente transferir o público para os teatros, fazer o inverso. Então a gente vai trabalhar nessa situação. Agregar, né? Isso. Que na verdade o teatro antigamente era feito em praças, né? Em grandes locais abertos. E o shopping hoje em dia é um local onde recebe muitas pessoas, onde tem um fluxo enorme. O fluxo tem 3 mil pessoas. Então nada melhor do que juntar útil a agradar. Você está lá no shopping, viu um espetáculo que chamou atenção, por que não assistir? A proposta é mais ou menos o seguinte, nós teremos cada final de semana, desse final de semana agora até o primeiro final de semana de agosto, 3 dias com 3 sessões por dia num dos shoppings aqui de São Luís, ali no Marinho Novo. Muito legal, né? E como é que vai funcionar? Por exemplo, quais os dias, quais os horários e como é que o pessoal faz para assistir o espetáculo? Vamos lá. Nós temos uma sala, onde nós vamos comportar 50 pessoas. Cada apresentação, justamente, 50 pessoas por sessão, são 3 sessões por dia. Na quinta e sexta as sessões são às 7 da noite, às 8 e 20 e às 10 horas. Justamente para o pessoal que chega mais tarde, quer pegar, tipo o cinema, a gente quer pegar aquela última sessão, porque não dá para chegar mais cedo e tal, então a gente vai começar só uma sessão às 10. No domingo a gente começa mais cedo, às 3 horas da tarde, tem uma sessão às 7 e meia e uma sessão às 9 horas. E é rápido então também, né? Não são duas horas o espetáculo? Não, cada espetáculo tem que ter em média uma hora. Nós temos um intervalo de 30 minutos, que é o tempo do elenco, né? Porque são atores, e aí é se organizar para outra sessão e fazer disso um trabalho contínuo. O projeto vai se estender durante o semestre até que a gente possa fazer um público cativo dentro do teatro de vitrine. O primeiro espetáculo começa com o meu grupo de teatro. Ah, eu quero. E o legal, eu também vou lá prestigiar, e o legal é que são artistas aí. Já deve ir logo. A Aécio gosta, a Aécio sempre fala, quero fazer teatro, quero fazer teatro, só que nunca tinha tempo de fazer teatro. Não tem problema, a gente resolve, a gente resolve. Não tem nada que a gente faz. A gente também sai duas horas da manhã nessa madrugada. Nós precisamos porque nós também somos atores, tá? A gente tem que ser. A gente tem que ser ator, trabalha na televisão, a gente tem que ter a ver. Mas então, vai ser espetáculos que valorizam o artista local, né? São artistas locais, peças, obras feitas por diretores locais, né? Olha, nós temos quatro grupos de teatro, não foram os únicos, foi feito um edital, onde vários grupos de teatro, vários produtores teatrais daqui de São Luís participaram. E desse edital, separaram quatro e eu fui, tive o prazer de ser agraciado com o edital. Nossa, inédito. Maravilhoso isso, né? Até porque a gente tem, a gente tá com um problema grande aqui em São Luís. Dois teatros grandes aqui, inclusive, a Arcos Vida, eles estão fechados pra reforma. A quantidade de casas de espetáculo pra esse tipo de evento é menor, então a gente tem que fazer uma estrutura alternativa. E essa estrutura foi o teatro de vitrine dentro de O Shopping. Poxa, que legal, adorei. Que bom que o Shopping também abriu as portas, né? Vamos esperar outros, né? E olha aqui, ó, aqui a gente tá com a lista de espetáculos, ó. Amor com amor se paga, da direção sua, né, Marcos Dominic, entre os dias dois, é isso? É isso, sim, dois. Dois, o nome do espetáculo é dois. O nome do espetáculo é dois. A garota do livro. A garota no livro. E Dom Casmurro. Dom Casmurro é maravilhoso. Isso, maravilhoso, realmente. Que é a geração de Sérgio Elal e produção de Bumba Cultura. Isso. O espaço é da Bumba Cultura, que é um grupo de teatro que forma, é uma escola de teatro que forma os atores. E são jovens, atores jovens, bem focados. A maioria, tá na média de 20 a 30 anos, em média. Então é uma galera nova que tá produzindo material novo, que já faz teatro há um certo tempo aqui em São Luís, apesar de serem muito novos. E fazer com que a gente tenha uma plateia de teatro bem dentro de um local muito público, no caso. Não, é muito público e com segurança. Bastante. O acesso ao ensinamento é outra proposta. É outra proposta. Adorei. Muito legal. Fora temos muito isso. O primeiro espetáculo é o nosso, Amor Como Se Paga. Faz o jabá aí pro pessoal aí logo no primeiro. Vamos lá, convida vocês. E às 13h, 14h, quinta e sexta-feira, às... Agora. Isso. Aí vocês estão convidados. O S também que tá de férias. Às 7h, às 8h30 e às 10h. E no domingo, a gente tem folga no sábado. E no domingo, às 6h, às 7h30 e às 9h. Tá aí, gente. Vamos valorizar o teatro. Vamos lá, gente. Vamos dar oportunidade aí pra, quem sabe, acontecer outras vezes nos shoppings, em vários shoppings e de repente aí na cidade inteira. O teatro invadir definitivamente São Luís do Maranhão. Obrigado. Você gosta de café, Amor? Bastante. Vamos tomar um café com a gente. Vamos um cafezinho com a gente aí. Tá na hora de saber o que vem por aí. Fica canhado, não.